Fala galera, estamos começando mais uma rapidinha com o Michel. Hoje o meu convidado é o Victor Veloso. Bebê, vamos ter um joguinho de perguntas e respostas aí, gente? Vamos lá. Primeira música que vem à sua cabeça, para lembrar de um dia inesquecível. Não repara a balança. Foi a música que eu tocou na rádio para me dar bem, não? Boa. Uma música para ouvir viajando. Viajando, hoje só procura a minha parte, tia do Brau. Isso aí está, senhor. Uma música para ouvir fazendo exercícios. Eu fazendo exercício, agora sempre pegou. Link Park, em D-11. Boa, top. Uma música para ouvir em alto volume? É, perrengue, Gustavo Lima. Topzera. Uma música para cantar no chuveiro? Vento Litoral, região do Bona. Eu gosto de produção de música. E uma música para ouvir na hora H? Na hora H? É. Ah, não sei o nome aí. Vai, Speed My Time, Rock Set. Boa, aí sim, hein? Inspire My Time. E aí? Boa. E essa foi mais uma Ratudinha com Michel para vocês aqui nas redes sociais da Rápido TV. Vem com a gente. Valeu.